Olá pessoal bem hoje faremos um vídeo especial em várias ruas aqui do braço desde já vou pedindo aquele likezinho para você ó pessoal deixa o like aí para mim hein tô só de olho eu tenho muito acesso aqui no canal mas realmente aquele likezinho eu não venho eu não estou vendo muita gente deixar não será que você não tá gostando dos vídeos que eu faço mais acho que deve ser isso não é possível e olha deixa eu dar um toque aqui para você ó você que tem uma empresa de ônibus que geralmente traz o pessoal aqui por braço cadastra lá www.bras aqui.com.br cadastra a sua empresa por lá pois todos me perguntam onde encontro uma empresa que venha aqui para o braço agora eu vou deixar uma outra perguntinha para você também quero que você responda aí para mim para que eu possa estar me direcionando um pouco mais ou então você me direcionando um pouco melhor nesses vídeos que eu faço aqui no canal você gosta de uma festa mais trabalhado uma peça mais cheia de strass cheio de brilho ou aquela peça mais lisinha uma peça mais tranquila deixa aí um comentário para mim lisa ou estampada quero saber muito isso daí vamos saber um pouquinho dos preços aqui do famoso aqui a banca lotada mas vamos mostrar aqui um pouquinho da rodrigue dos santos loucura total hoje por aqui e olha que acedinha pessoal duas horas da madruga ainda esse movimento todo já mas vamos lá mostrar esse aqui para quanto a esse esse primeiro aqui ó 50 conjunto né a muito legal agora vamos passar para esse aqui ó esse esse outro aqui assim ó dá para você ver aqui assim 70 conjunto esse da calça a calça separado aqui ou não enquanto 70 e o topzinha né 15 a então legal vou perguntar esse último aqui depois o resto que vocês vão ter que perguntar lá para ela no whatsapp em pessoal essa daqui ó que eu achei muito legal ó 50 bom tá aí pessoal eu vou passar aqui contato contato eu estou passando sempre no cartão dá um print aí no cartão para que você tenha todas as informações fica aí o toque para você de uma banca bem legal uma banca que realmente está valendo a pena os fornecedores pessoal vou dar um toque para você se você pega a banca consulta direitinho viu gente ó que nessa banca aí eu não conheço pessoal então você tem que dar uma consultada ver se realmente pede a quantidade mínima pede a quantidade mínima para que você é conheça o seu fornecedor para que você possa estar é plus size aqui ó grande ah que bacana gostei em para quanto aquele ali ó 50 reais um macacão a tá 50 também agora vamos a espécie aqui quando 70 e o outro eu sou a partir de 70 é bonito a pessoa é o que a gente não tá dando certo tá vendo legal aí eu acho que deu pra ver sim poxa tá muito legal essas peças aqui a t-shirt quantos 15 é um tamanho só assim né vamos falar assim né é um é um gg mais truplo size mais ou menos isso né vamos mostrar um cartãozinho para eles para que eles possam estar pedindo para você eu vou passar aqui o contato dele para você entregar quantas pecinhas você vai pegar seis pecinhas você vai entregar pessoal aí é bom hein aí o pessoal dá para conhecer bem a sua confecção eu tava justamente comentando isso com eles pedir uma quantidade menor para que você possa estar conhecendo a confecção realmente vendo se o teu cliente vai aceitar bem a peça aí depois você faz um pedidinho maior e eles vão achar que também tá tudo bem porque logicamente você depois fazendo um pedido com ele novamente ele vai ficar feliz não é isso amigo é isso aí eu que agradeço vamos lá vamos dar mais uma uma voltinha por aqui eu preciso agora de umas peças lisas porque agora já já peguei bastante bastante banca quer dizer peguei duas bancas com brilho sendo uma da tchau tchau sendo é uma uma delas full size um plus que ele atende pelo menos ali eu vi até um 44 mais ou menos e vamos vamos lá vamos ver se a gente acha uma peça mais lisinha uma peça mais comportada seria isso ou não e me deixa aí o toque pessoal que aí no próximo vídeo estarei aqui semana ó vamos entrar nessa rua essa rua essa é é difícil o pessoal é difícil mas você encontra coisa muito legal por aqui essa essa rua vai até a rua tears é uma rua onde você tem a maioria dos shoppings estão por aqui o voltier você encontra o vht lá na frente é bem legal a rua a rua tem bastante principalmente vestido aqui você encontra um vestido muito legal ali aqui ó próximo a rua tears lá roda amiga aqui ó e ela tá merendando aqui peguei ela no fragante gente ela para conta esse aí amiga 70 reais é muito legal esse aí gostei gostei todos eles forrados ou não é um tecido bem aparece um linho né um linho mesmo né e aqui olha a pessoa que é um bordado tá não é estampado não a peça muito legal gostei realmente agora me fala para mim quanto mesmo 70 reais vou mostrar o cartãozinho para eles pedir um pouquinho para vocês de repente dá negócio hein eu não vou prometer mas o pessoal aqui geralmente gosta do que eu vejo aqui na feira ó que bacana ver aqui aí eles podem ver mais modelinho no instagram né é isso mesmo e então isso e quantas peças a partir de seis peças muito bom bem pessoal e aquela pergunta ainda está no ar e aí a peça mais lisinha eu encontrei essa peça 45 reais é tamanho único né grande essa daqui ah tá então bacana tem várias cores eu vou passar o contato para eles cadê você tem um cartãozinho aí essa daqui também é tua ou não ah que bacana gostei dessa aqui também em qual tecido aqui é um tactel né tactel estampadinho bacana essa daqui ó e essa daqui também tactel né isso e mais esse aqui mais encorpadinho tá bacana hein gostei dessas peças essa aqui tem para quanto grande três por cem e essa também bom vamos passar o contato aqui e para que eles possam estar fazendo um pedidinho de repente com você para experimentar quantas peças vai entregar pessoal se eles pedirem essa daqui quanto mesmo essa outra aqui ó é até a 45 né só que é um precinho legal hein ficaram várias cores bacana realmente bom fica aí o toque para você você tem que me falar se é lisa ou estampada ou então aquela mais brilho né pessoal então a peça mais trabalhada ou as lisinhas qual que você gosta mais que que eu faço no próximo vídeo bom então vamos de Vitor Hugo pessoal você encontra muita coisa aqui em vestidos vestidos aqui é bem legal vou até passar desse aqui já para você é esse aqui mesmo grande esse esse aqui é o WhatsApp ou não ah tá muito legal bom vamos passar aqui mais próximo assim para pegar mesmo aí vamos lá esse aqui para quanto grande 60 esse outro o longo 65 nossa aquela pegadinha farm em bar bacana em cara gostei a várias estampas gostei gostei realmente nossa é muito bacana esse último também mesmo pressional olha vou mostrar assim para vocês terem ideia uma bateria bonita em vestidos realmente essa rua você encontra uma variedade bem grande nesses vestidos tá pessoal então aqui na Vitor Hugo ali é uma rua até difícil de andar por aqui mas vou te falar vale a pena hein então fica aí o toque para você desse fornecedor é esse aquele WhatsApp mesmo né que eu passei lá tá certo né Ah então tá fácil então bacana valeu grande obrigado hein vamos lá pessoal vamos lá pessoal vamos lá mostrar mais um pouquinho aqui da rua aproveitar que eu peguei aqui a rua mais tranquila olha olha aqui uma bateria também de estampados muito bacana gostei realmente o que será isso aqui de 50 reais é um vestido aqui é um é um macacão que bacana cinquentinho esses aqui para quanto olha esse aqui a qualquer um 60 reais aqui nossa bonito hein gostei tem um cartãozinho aí para gente mostrar pessoal tamanho PMG ou não aí tamanho único e para entregar quantas peças seis pecinhas tá entregando pô aqui bacana hein vou passar assim para vocês ó bom fica aí o toque grande obrigado aí hein valeu mesmo essas peças tá bonita hein gente fala a verdade hein você que tá falando para mim Ah é liso mas os estampados aqui estão bonita hein eu gostei bastante olha esse aqui ó bacana também modelo legal gostei essa rua tá valendo bem a pena você estar vindo para cá realmente se você busca um vestido aqui acho que é o local não é não grande para quanto esse daqui ó 70 esse aqui é o mais curtinho 50 reais o mais curto né então legal tem um cartãozinho aí para a gente mostrar pessoal deixa eu pegar um cartãozinho teu porque de repente o pessoal faz um pedido aí para você e para você entregar quantas peças seriam 10 peças 10 pecinhas ah tá aí então legal aqui confecção própria bacana hein muito bonito gostei realmente uma bateria de vestidos aqui infinita falou grande obrigado hein tchau lá tudo de bom agora 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 pegou essa rua ela é dividida e vamos falar assim tem um pessoal que fica desse lado aí que é o meio da rua tá pessoal e lá do outro lado ainda tem banca tem outra banca lá então tem no meio da rua e do outro lado ainda é bem difícil de andar pois o eu vou colocar bem estreitinho aqui mas a gente vamos encarar essa aí né vamos atrás aqui o shopping valtier já ó tô na lateral do shopping valtier aqui mais para frente o vhp dá para você não deu para ver ainda ó mas mais um pouquinho para frente vhp e eu vou mostrando o que você encontra aqui nessa rua para que quando você vier para cá você já sabe que e vai encontrar por aqui e agora se você quiser saber dessas peças você me dá um toque também eu volto aqui faço um novo vídeo agora nem querem colocar aqui pessoal aqui doideira ó agora aqui não vai nem sair para lá nem para cá aí vamos lá ó eu vou acabar com o pessoal agora tá isso pessoal agora o papo e olha lá o meu bico fino aqui ó, agora pegou, nossa gente, vou ver se eu consigo ir lá para a calçada para que a gente possa caminhar um pouquinho mais rápido aqui. É, parou pessoal. Vamos andar gente, vamos! Amiga, você sabe que ainda não é essa banca, por favor, deixa ela passar. Bom, vamos lá, agora acho que liberou aqui, liberou, a gente vai andando conforme que dá aqui, vamos mostrando aqui para você. Aquele estilo farm, aquela pegadona farm, é muita coisa que você encontra por aqui. Nossa, a bateria está muito bonita também, de peças. Gostei daquelas calças, ó, muito legal. Vamos dar uma olhada. Pior que ela está... 40 reais a calça? Ah, eu vi, essa aqui está, essa aqui é boa vendedora, já não tem nada já no negócio. Dá um cartãozinho para mim, para que eu possa estar mostrando para o pessoal. Aí de repente, olha pessoal, aqui está lotado, eu nem vou perguntar mais nada para ela, que senão eu vou deixar ela maluca. Depois vocês dão um toque aí no WhatsApp para ela, eu mostrei a calça, dei o precinho da calça, a calça está valendo bem a pena. Espera aí, só mais uma, é PMG ou não? PMG e GG. Ah, tem até o GG, pessoal, olha que bacana, ó. Eu gostei, gostei bastante. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar uma voltinha por aqui. Vai liberar a passagem aí para nós agora? Eu vou atrás de você que é mais fácil, viu, Guilherme? Vamos andar, gente. Vamos, vamos, vamos. Bora. Vem cá, branca, verde. Assim, com uma felicidade. É, pode ser bem. Bora, gente. Vamos lá, gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, loucura. Vamos lá. Vem cá. Vem cá, eu saquei 120 aqui do lado. 50. Agora é bom. Vem cá, agora é bom. Calçado. É bom, amigo. Dente de borracha, amigo. Eu acho. Ó, agora para que você tem ideia, eu vou entrar aqui para o lado da calçada. Então, vamos lá. Opa, eu senti a pisar em você. Ah, entrei. Uau. Então, aqui eu estou Shopping Valtier, lateral do Shopping Valtier. E aqui a calçada que eu comentei com vocês, ó. Aqui já mais tranquilo. Tem o pessoal também com as bancas para esse lado. Só que não é o mesmo estilo. Aqui já é um estilo diferente. Estou chegando aqui na Rua Tears. Rua Tears tem bastante coisa também. Vamos dar um cheguinho por lá. De repente eu faço um especial Rua Tears. E você vai ver aqui no canal. Ainda vou fazer um logo em seguida desse. Eu coloco esse. Já logo em seguida eu coloco Rua Tears para você. Combinado? Então, olha que bacana. Deixa eu ver isso daqui. Gostei dessas peças, hein gente? Hum, que legal. Aqui é tudo uma banca só ou não? Sim. Quanto esse daqui? 80. 85. E esse outro? 75. 75. Vamos passar um cartãozinho. Ah, esse aqui está bonito. Eu parei por causa desse aqui. Quanto? 65. Gostei bastante. Qual tecido ele está aqui? Todos são crepe de seda. Crepe de seda? Muito legal. Eu vou passar aqui o WhatsApp para vocês. Para vocês pedirem. Quantas pecinhas o pessoal vai precisar pedir para você? 10 peças. 10 pecinhas vai enviar, hein pessoal? Que legal. Muito bacana. É tamanho PMG ou tamanho único? Tamanho único. Ah, tamanho único, né? Então bacana. Fica aí o toque para você. Olha que bacana. Vou abrir aqui assim para você ter uma ideia geral do que estou comentando. Bom, vamos lá. Vamos dar aquela volta. Vamos ver. Vamos ver o que a gente encontra mais por aqui. O que vocês gostam do Shopping Valtier? Valtier tem muita coisa. Eu gosto sempre de ir atrás de mais novidades, umas coisas diferenciadas. Geralmente eu vou menos no Valtier porque geralmente eu gosto de encontrar lugares novos, né? Então encontrar lugar novo. É amiga, tem cartão aí? Mentira. Eu já estou mostrando tudo aqui, ó. Não estou nem comentando mais. Esse para quanto, ó? 70 reais. 70 reais. Tamanho único ou PMG? Tamanho único. Tem bojo, né? Tem bojo. Ah, bacana. Todos eles tem bojo ou não? A maioria, né? Desses aqui. Esse aqui quanto, ó? Eu gostei desse modelinho aqui. 50. 50 reais. Tamanho único também. Mas olha, pessoal, está bonita a confecção, hein? Que tecido? Esse é um microfibra? Crepe elastano. Crepe? É com elastano isso aqui? É. Ah, que bacana. É forrado ou não? Não é forrado. Não é forrado ou não, né? Não? Ah, tá. Muito legal. Gostei dos modelos. Os modelos estão bonitos, né? Está bem feitinho também. Uma peça muito legal. Agora, para você entregar, quantas pecinhas o pessoal vai precisar pedir? Quantas quiser. Ah, é? Olha aí. Ó, pessoal. Mas não vai abusar, hein? Pede uma meia dúzia de peças aí. Não, não. Quantas quiser. O pessoal vai lá e pede. Ah, não. Manda uma peça para mim. Ela vai ficar maluca comigo aqui, pessoal. Ela vai me bater quando eu passar na rua. Então, bacana, gente. Ó. Fica aí o toque de mais uma confecção para você. E eu acho que está bom já, né, gente? Vamos encerrar esse vídeo, né? Olha, esse aqui está bonito, hein? Uau. Que isso, gente. Olha que legal. Gostei desse aqui. Quem está nessa banca aqui? R$ 70,00. R$ 70,00 esse aqui? É o conjunto aqui assim? Pô, bonito, hein, cara? Gostei, hein? Olha, esse aqui também muito legal. Vou abrir aqui para você ter uma ideia melhor. Olha que bacana. Tem um cartãozinho aí para a gente mostrar para o pessoal? Vamos ver se ele tem um cartãozinho aqui, ó. Tem uma variedade de estampa bem grande também. Para você entregar, quantas peças o pessoal vai precisar pedir, grande? Cinco. Cinco pecinhas vai entregar? Pô, bacana, hein, cara? Gostei mesmo. Ainda cinco pecinhas ajuda bastante. Bom, pessoal. Acho que vocês gostaram desse vídeo ou não gostou, hein? Se gostou, deixa aquele like, né, gente? Ó, colabora aí, ó. Vamos deixar um likezinho aí, pelo menos, para que eu possa ter um incentivo para voltar aqui nessa feirinha, ser atropelado pelos carrinhos. Mas a gente faz com o maior gosto. Eu adoro vir na feira da madrugada, na verdade. Então, mas deixa o like aí para mim, meu. Deixa o likezinho. Se você gostou realmente, deixa aí sua inscrição. Então, sua inscrição é muito legal. Eu vou ficar muito feliz se você deixar sua inscrição aí para mim. Aqui, Rua Tears. Nós vamos fazer um vídeo aqui na Rua Tears especial. Só Rua Tears. Aqui na Rua Tears, geralmente, tem muita novidade. Então, a gente geralmente arruma umas bancas que valem bem a pena. É o Terry. Brás aqui. Um abraço.